Vamos lá para a rua Albuquerque Lins, é a limpeza da viela, problema resolvido? Vai! Boa noite Neto, quero parabenizar o pessoal aí do programa do Piracicaba Agora pela repercussão que teve, a gravação que você colocou no ar sobre a sujeira que ficava aqui na viela aqui do Bela Vista, entre as ruas Albuquerque Lins e Nilo Peçanha. Graças ao seu programa, os moradores ficaram de tocaia e me avisaram quando pegaram o lixo quando o rapaz pegou o lixo, que era lá de uma lojinha que vende açaí, uma sorveteria que vende sorvetes de açaí então era um andarilho que entrava aqui na viela para comer, para raspar o restinho e se alimentar não por maldade, mas por falta de conhecimento e falta de sensibilidade também, ele largava tudo aqui na viela mas aí eu fiquei de tocaia aqui em cima do meu muro e bati foto dele, porque os vizinhos me alertaram então foi graças ao programa que nós conseguimos resolver esse mistério do lixo que aparecia aqui muito obrigado e reiterando também, agradecer ao nosso guarda noturno, o Gênes, porque na hora que eu bati as fotos do andarilho já passei para o WhatsApp para ele, e ele já cercou o andarilho e teve uma conversa séria com o rapaz prometeu que não vai vir mais jogar lixo aqui muito obrigado, viu, Piracicaba agora obrigado a você, meu amigo, obrigado a você, aos moradores ali que pós ver, né, identificaram que era um morador coitado, ele queria comer, né, o sorvete, né, raspava então agora foi conversado com ele, né, e a viela está limpa muito obrigado, mais um problema resolvido bota o selo aí, mais um problema resolvido o programa Piracicaba agora selo